Uniformizada do Santa Cruz, entra facilmente no gramado do Arruda, bota o dedo na cara dos jogadores e mais uma vez fica por isso mesmo. Santa Cruz contrata treinador, que o sobrenome é Pisa. Esporte com boas notícias na Ilha do Retiro nos bastidores, mas no campo desfalques contra o Atlético Goianiense. O Bahia está eliminado da Copa do Brasil. Jael fora por seis semanas. A reflexão do dia é a seguinte, que atire a primeira pedra você, torcedor, que nunca num campo de futebol chamou algum juiz de ladrão, algum jogador de miserável e algum treinador de burro. Senta, pega a pipoca que eu vou pensar. Olá meus amigos ligados aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Como é que vocês estão? Muitas curtidas aí, polêmica no último vídeo. Olha, pode ir lá, pode comentar à vontade, olha, não tem um problema nenhum quem discorda da minha opinião, desde que seja com educação. Cada um tem a sua opinião. Eu fico triste é com aqueles que não têm opinião. Aí fica difícil, né gente? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, onde quer que você esteja. Olha, hoje o resumão W.A. Vários assuntos num vídeo só, porque você merece ficar sempre bem informado. Eu sou Wellington Araújo, repórter esportivo. Aqui no nosso canal tem notícias do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil, às vezes do futebol internacional. E tem a minha análise, meus comentários, minha opinião. E aí, a gente fica junto sempre aqui nesse pai e bola, que é muito importante. Você ajuda o canal também fazendo assim, ó. Deixando o like, se inscrevendo no canal, você que não é inscrito. E apertando o sininho, pra receber as notificações. Tem outra forma de ajudar o canal, através do nosso Pix. Lá no meio do vídeo, passo pra vocês direitinho, a galera já sabe. Bom, vamos às primeiras notícias. Olha, na gravação desse vídeo, o Bahia foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis. Um jogaço com o Grêmio. Grêmio e Bahia, quem viu o jogo, Gramado, tava numa situação terrível. Muita chuva. Chove lá também, viu, gente. Não é só aqui em Recife, não. Chove lá também. E aí, o jogo foi 1x1. Quando tava 1x1, o Bahia meteu duas bolas na trave. O Grêmio mais duas na trave. Que jogaço. E nos pênaltis, já no 1x1, o Grêmio acabou eliminando o Bahia. E a boa notícia pro esporte, né. É o único nordestino campeão da Copa do Brasil até os dias de hoje. Bom, vamos à contratação do Santa Cruz. O Zé Teodoro não quis. Não quis de jeito nenhum assumir o Santa Cruz. E Zé, eu apurei essa informação e o Zé Teodoro tem toda razão. Ele, como coordenador, levou dedo na cara numa ruda de torcida uniformizada. A família do cara vai deixar o cara ser técnico? De um time que a torcida invade campo? Agora não invade mais não, viu. Agora entra normalmente, abre a grade. Vai lá, escolha ambos os jogadores. E eu fico imaginando, minha gente. Vamos aqui raciocinar comigo, cara. Os caras entram, botam o dedo. Qual é o estado emocional desses jogadores do Santa Cruz? Domingo, se perder, tá fora. Não tem mais. Se perder, tá fora. O Arruda vai receber um grande público. Mas você sabendo que se perder vai apanhar. Porque tá assim. No Arruda, tão deixando de... Tá descarado. Olha, o vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Cara, abrindo a grade. Entra aí, gente. Pode entrar aí. Pode dizer o que você quiser aí na cara dos jogadores. Tá tudo, ó. Vocês conhecem o Banda Voô. É o Santa Cruz. Banda Voô. Pode entrar aí. Puxar jogador. Pode fazer o que quiser aí. Tá uma... Deixa eu ficar quieto. Olha, o Santa Cruz anunciou aí. Novo treinador. O Santa Cruz anuncia a contratação do seu novo treinador. Evaristo Pisa. Assume o comando técnico coral para essa reta final do campeonato. É... Emerson Maria foi convidado, não quis. Itamar Chulli foi convidado, não quis. Luizinho Vieira foi convidado, não quis. E o tal de Tiago aí, que foi técnico do América, foi convidado e não quis. Dez, doze foram oferecidos. E o Santa Cruz também não quis. Então, tá aí o Pisa. Tem que preparar o time para não levar uma Pisa domingo. Porque se não, tchau 2023, lamentavelmente. Vamos aí. Aí, eu não queria botar não. Mas a turma bota, bota, bota. Eu vou botar. Vou postar aí o vídeo. Do... Dos torcedores da uniformizada do mal do Santa Cruz fazendo o que querem dentro do Arruda. Assista aí. Tchau. 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 Mauro César Evangelista do Piauí e Rogério de Oliveira Braga, também do Piauí, essa arbitragem para Náutico e Figueirense. E olha só, o Jael está fora do Náutico por seis semanas. Olha a notícia aí na tela. O atacante Jael sofreu uma lesão de grau 2. Isso dói pra caramba, viu, gente? Em dois... Eita, danoço. Em dois músculos da região posterior da coxa esquerda. O atleta já deu início ao tratamento junto ao departamento de fisioterapia. O prazo de recuperação é de, aproximadamente, seis semanas. Um mês e meio. Bota umas 15 dias aí pra treinamento com bola. Dois meses fora dos planos do técnico Fernando Marchiore. Que situação, rapaz. Olha, tem um jogador saindo do esporte. Mais um, mais um aí. Olha aí na tela. O departamento de futebol do esporte anuncia o empréstimo do volante João Igor até o término dessa temporada. Período que finaliza seu vínculo com o clube. Ou seja, emprestou e... Até mais nunca. O Leão agradece todo o profissionalismo e dedicação nessas cinco temporadas e deseja muito sucesso nos seus próximos passos. Esse João Igor é bom jogador, viu? Bom jogador. Agora machucou demais. Então, sucesso aí pra João Igor em outros clubes. Beleza? Olha, você já colaborou com o nosso canal? Ainda não? Então, tem uma dica muito importante pra você. Esse Pix que está aí na tela. Você abre o aplicativo do seu banco. Coloca aí welaraújo.com e faz a tua doação pro nosso canal. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que seja de coração. Não é luxo não, viu gente? É incentivo ao nosso trabalho. Beleza? Quem puder, estamos no aguardo. Lembrando sempre, quem faz Pix, divulgamos aqui no canal o nome. Só o nome. O valor, a gente deixa de coração. Beleza? Bora! Uma notícia boa nos bastidores do esporte. Olha aí na tela. O Leão obteve o certificado de clube formador. Atestado concedido pela CBF, que reconhece a diretriz colocada em prática para o desenvolvimento esportivo e formação social das categorias de base. Portanto, aí, um trabalho do esporte junto à federação. Quando é para elogiar, a gente elogia, viu gente? Então, a federação também batalhou muito. O esporte também gastou muito para ter os alojamentos aprovados, para ter isso, aquilo, outro. Então, o esporte que já esteve com o certificado e perdeu, voltou a ter o certificado. Fui informado que o Santa em breve terá. E o Náutico está difícil, por enquanto, questão de alojamento e por aí vai. Então, uma boa notícia. Bola dentro para a Ilha do Retiro. Qual é a outra notícia aqui, rapaz? Agora é a notícia do futebol. Olha os desfalques do esporte para o jogo contra o Atlético Goianiense. Olha aí a notícia do nosso colega repórter Tárcio Marcial. Os desfalques do esporte para enfrentar o Atlético de Goiás. Fabinho se recuperando de lesão no joelho. Faz muita falta. Jorginho, lesão grau 1 na coxa. Está fora, faz muita falta. Fabrício Daniel, entorce no tornozeiro esquerdo. Esse aí não faz muita falta, não. E Chico, dores da região lombar. Deve ser a altura, né, Chico? Muito grande, cresceu demais. Já fica meio complicado aí das dores lombares o jogador Chico. Bom, gente. Repercutindo muito a declaração do presidente do esporte chamando de burro os sócios ali que chamaram o Anderson Moreira de burro. Eu abri o programa com a reflexão. Com a reflexão. Muito simples. Quem nunca foi no estádio de futebol para não fazer essas três coisas? Chamar técnico de burro, juiz de ladrão e jogador de rapariga. Bom, que jogue a primeira pedra quem nunca fez isso. Então é a coisa mais normal do mundo. Ah, mas é falta de educação, é falta disso, é falta daquilo. Ninguém quer ser xingado. Hipocrisia pura. Porque é o que mais a gente vê na rua, online, no estádio de futebol. Já pensou, gente? Olha, chamar alguém de ladrão dá processo, não dá? Você já pensou o juiz apitando um jogo? Não dá um pênalti para o seu time? O estádio todo chamando ele de ladrão, porque é o que chama. Aí o cara prepara o jogo, pega a caderneta, seu nome, vou lhe processar. Você, o Elton Araújo, vou lhe processar. Você, fulano e tal, vou lhe processar. O jogo vai continuar, viu? Deixa eu anotar o nome de 30 mil me chamando de ladrão aí. Ô, meu... Ô, santa inocência, meu Jesus Cristo. Eita gota serena, olha. Qual é a escalinha? Deixa eu ver aqui, rapaz. O esporte é domingo, né? O Náutico é sábado e o Santa Cruz é domingo. O esporte é domingo fora e o Santa Cruz domingo no Arruda. O Náutico é com o Figueirense. O Náutico com o Figueirense, não é isso, gente? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Com o Figueirense. Agora, o... Deixa eu colocar aqui, rapaz, um detalhe do Náutico que eu ia esquecendo. São todos os jogos que restam para o Náutico. Olha aí na tela. Figueirense, sábado, 4h30. Depois tem Remo, domingo, em casa. Operário fora. CSA em casa. É esse aí que o Náutico deve cumprir os portões fechados. Depois pega o Paissandu fora. Brusque fora. E o último jogo, São Bernardo, também de portões fechados. Será que valeu a pena empurrar esses 10 dias para frente para não jogar com os portões fechados? Agora foi que eu atentei, eu e você aqui juntos no nosso canal. Se o Náutico jogar com o Figueirense e Remo de portões abertos, os dois últimos jogos do Náutico serão com os portões fechados, CSA e São Bernardo. É, meus amigos, tem coisa que tem que pensar, tem que pensar muito, obviamente, para fazer as coisas. Bom, mas o Náutico deve tentar aí diminuir a pena ou coisa parecida. E para finalizar o vídeo, muita gente me pedindo, rapaz. Eu não vou decepcionar vocês. Eu não vou. Vou deixar na tela para finalizar o vídeo, uma foto para você printar, fazer um pôster e deixar no seu quarto. É um presente de Welton Araújo para você que pediu esta coisa linda para o seu quarto. E eu vou dar esse presente. É um material exclusivo aí que você vai adorar. Tá certo? Grande abraço. Deixa o like. O Pix também ajuda no Pix. Se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber as notificações. A partir de agora você pode printar. Porque é uma foto linda. A do Mascote do Campinense. Saúde acima de tudo!